Mostrando que uma idosa foi agredida com um tapa na cabeça em passos. Câmeras de segurança flagraram o momento. Olha só. As câmeras de segurança flagraram duas mulheres caminhando pela rua no bairro da Aclimação em Passos. Elas seguem tranquilamente na calçada. Na sequência, um homem de blusa vermelha aparece, seguindo as mulheres. Quando eles se aproximam da esquina, o homem dá um tapa na cabeça de uma das mulheres. Repare que a vítima quase desequilibra com o impacto. Na sequência, o homem sai andando como se nada tivesse acontecido. Veja que as mulheres falam algo pra ele. Ele responde e segue o caminho. O vídeo foi compartilhado. De acordo com os moradores, a vítima é uma idosa de 73 anos. O caso deve ser investigado. Ô gente, que loucura é essa? Pelo amor de Deus, ela tá caminhando ali na rua em passos. Quando esse homem simplesmente se aproxima, olha a imagem de novo. Essas duas pessoas caminhando, tão de verde ali. Quando ele se aproxima, perceba, esse de camisa vermelha. Olha lá, o de camisa vermelha.